Olá, hoje no Dia Internacional da Mulher, a gente tá aqui na casa da Emanuela. Ela tá grávida de quatro meses, tá esperando a Maria Inês. Ela recebeu hoje orientações de uma doula e fez também algumas atividades. Emanuela, tudo bem? Você pode contar pra gente como que foram essas orientações? O que você achou das atividades? Eu achei as orientações super válidas, porque é o momento que a gente tem muita dúvida, no meu caso é o primeiro filho. Então, colocar em prática tudo aquilo que a gente lê nos livros, na internet, e ver de depoimentos de amiga. E também, o trabalho da doula acaba sendo um carinho pra gente, que fica num momento tão vulnerável. Então, eu achei super válido. Você contou pra gente que o seu plano é fazer um parto normal. Por que você escolheu esse tipo de parto e como que você espera que seja? Eu escolhi um parto normal por conta da interação que eu vou ter com o meu filho, com o meu corpo, eu vou poder sentir o meu momento, sentir o meu filho. No caso, a minha filha vai vir direto. Espero que venha direto pro meu colo, pra que eu possa amamentar, pra que eu possa passar um contato maior com ela. A gente passa nove meses com o bebê na barriga. E aí, eu acho nada mais justo do que ela vir pro nosso colo. E é uma coisa que o parto normal possibilita. A gente ter esse controle maior e conhecer melhor também o nosso corpo. Quem também tá aqui com a gente, na casa da Emanuela, é a Marilda, a dola que deu as orientações pra futura mamãe. Oi, Marilda, tudo bem? Você pode contar pra gente como que foram essas atividades, essas orientações? E como que deve ser feito o parto normal? O que que precisa pra que ele seja tranquilo? Essas orientações que eu dei hoje pra Emanuela, são orientações pra cuidado durante a gravidez, né? Então, uma mulher que deseja ter um parto normal, ela necessita se preparar pra isso. Então, os exercícios, a informação, os livros, né? A leitura, é muito importante. A mulher, e quem vai acompanhar essa mulher durante a gravidez, tá sintonizada com informações. A pessoa que tá junto com ela, sintonizada com informações, a nível mais técnico, né? E ela, a informação, mas a nível emocional, aquela informação que ela vai sentir acontecer no corpo dela. Os exercícios, né? De cuidado também, e algumas massagens, pra que ela passe por esse período, né? Gravídico, com muita tranquilidade, e sendo muito bem cuidada. O que que faz de um parto, um parto humanizado? Com segurança, sem violência pra mulher, tranquilo? É um parto que consegue respeitar as vontades da mulher dentro das evidências científicas. É um parto que tem um local onde a mulher escolheu, uma equipe que ela escolheu, sintonizada com os desejos dela, mas também sintonizada com as condições que ela tem pra parir. Obrigada, Marilda. E hoje serão anunciadas pelo governo federal diretrizes inéditas para o parto normal e para o planejamento reprodutivo. O evento começa às 15h, no Palácio do Planalto, e você confere ao vivo pela TV NBR.